Nessa maré é céu, do nada sombrio Tá por aí, né, tá no SPF O cara tá mais do que te fez sofrer Cadê você? Onde você sonhou? Nem só você, ele não se mereceu E se se ficar em cima desse muro Espera a mudança, a gente não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre do presente por causa do seu passado O dia adianta chorar pelo leite derramar Põe aquela roupa e o batom Entrar no carro, a briga, aperta o sol E bota uma bota boa Vamos curtir a noite de patroa Andar na luz pra beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca E bota uma bota boa Tô muito tirada de patroa Tô muito tirada de patroa E bota uma bota boa Aproveitar a noite e ficar louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Tô achando o pó tão à toa Louca, louca